Bom dia, turma do terceiro ano! Tudo bem com vocês? Como foi o final de semana? Tudo tranquilo? Graças a Deus! E a família? Vai bem a família? Que bom! Hoje, 15 de março de 2021, segunda-feira, vamos iniciar a nossa semana com a aula de língua portuguesa. Livro de português, então, vamos colocar na página 48. Página 48, para a gente fazer a correção das atividades sobre palavras com H. Número 1. Pesquise no dicionário a definição da palavra hotel e escreva abaixo. Então, cada um aí vai pesquisar no seu dicionário e vai escrever o que significa hotel, tá? A professora não vai escrever aqui. Número 2. Complete com a letra H onde for necessário. Então, nós temos várias palavras aí. Tem algumas que começam com H, outras não. Vamos ver, então, quais que começam? Híbrido. Híbrido começa com H. Híbrido começa com H. Híbrido começa com H. Híbrido começa com H. Hereditário começa com H. H. Híbrido começa com H. Essa última fileira todos começam. Número 3, reescreva as frases substituindo as imagens pelo nome equivalente Então nós temos aí, na cidade onde nasceu, todos o consideram um Um, esta imagem aí é de um herói, isso mesmo, simboliza herói Que é uma palavra que se edicia com H Então na cidade onde nasceu, todos o consideram um herói Vamos para a letra B O, que imagem é essa? Hipopótamo Do zoológico se chama agenor Então vamos escrever O hipopótamo Do zoológico se chama agenor Letra C Semana passada pela primeira vez andei num helicóptero Também começa com H Semana passada pela primeira vez andei num helicóptero Letra D O hospital da comunidade será reformado no próximo mês Ok? Todo mundo certinho? Página 49 Número 4, numera a segunda e terceira colunas de acordo com a primeira Observando as palavras da mesma família Então vamos colocar o número de acordo com as palavras que são da mesma família Número 1, homem Um homem se refere ao humano Então homem com H, humano também com H Higiene Higiene Número 2, higiene Número 2, higiênico Então número 2, higiênico Número 3, humor Número 3, humorista Número 4, hora Número 4, horário Número 5, história Número 5, historiador Número 6, horror Número 6, horroroso Número 7, humilde Número 7, humildade Número 8, honesta Número 8, honestidade Então todas essas palavras se iniciam com H Número 5, complete as frases com as palavras do quadro Ouve e ouve com H Houve uma grande confusão no estádio de futebol Por causa do time que perdeu Esse ouve é com H ou sem H? Com H Quem colocou com H acertou Muito bem Hilda ouve música enquanto faz as lições Então Ouvir alguma coisa Nós escrevemos sem o H Tá? Ouvir de ouvir Eu estou ouvindo você falar Eu estou ouvindo a sua conversa Tá? Agora quando é um acontecimento Já é com H Era e era com H A história geralmente começa assim Era uma vez Esse era uma vez é sem H Tá? A era plantada no jardim Cobriu toda a casa Esse era aqui já é com H Essa era com H Se refere a uma planta Nós chamamos ela de trepadeira Tá bom? Por quê? Porque ela sobe no muro E ela tampa todo o muro Tá? Ou paredes também Ora e ora com H Ele sempre ora pelo Brasil Ora sem H Hora de orar, né? Eu vou orar por você Vamos fazer uma oração, né? Pelo nosso país Está na hora de dormir Horário, né? Horário é com H Está na hora de ir pra escola, tá? Está chegando o horário de jantar Então com H Página 51 do livro de português Para a gente dar continuidade Nas correções Encontre o nome das figuras No caça-palavras Vocês encontraram todas? Então nós temos aqui A imagem, tá? Da galinha, galinha Aranha, aranha Chocolate, chocolate Chuveiro, chuveiro Coelho, coelho Folha, folha Número 2 Marca um X Nas palavras em que a letra H Não se juntou a nenhuma outra Para formar dígrafo Então aonde está o H? Sozinho na inicial da palavra Chinelo CH Chulé CH Iena O H Então vamos marcar o X aqui Filho Não tem nem H No começo Tem LH Hipopótamo Temos o H no início Helicóptero Temos um H no início Hélice Temos o H no início Caminhão NH Horta Temos o H no início Minhoca NH Homem Homem Temos H no início Palhaço LH Algumas palavras com o dígrafo NH Estão no diminutivo Assinala as palavras abaixo Que não estão no diminutivo Quais são as palavras que não estão no diminutivo? São palavras normais Mas que termina com INHO Filhinha Filhinha está no diminutivo Porque filha Filhinha Uma filha pequena Cozinha Cozinha é uma palavra normal Tá? Então vamos marcar o X Vizinho Vizinho também é uma palavra normal Anjinho Anjinha O anjo Nós temos o anjo Anjo grande E nós temos o anjinho Que se refere ao pequeno Então não vamos marcar o X Carinho Carinho É uma palavra que está no seu normal Caixinha Caixa Existe a caixa grande E existe a caixa pequena Que é uma caixinha Número 4 Com a ajuda do banco de palavras Complete as frases E depois transforme-as em um pequeno texto Não esqueça o título Então nós temos aí a palavra Chão Chico Chuva Chácara Chove Chora Letra A O Dá Tem muitas margaridas Nós sabemos que margaridas É um tipo de rosas Né? Então nós temos aí rosas Que são margaridas Pelo nome Então quais são as palavras Que vocês colocaram aqui? O Chão Da Chácara Da chácara Tem muitas Margaridas Quando o jardim parece ouro Quando o que? Chove Então quando chove O jardim parece ouro Letra C Fico todo feliz Quem fica todo feliz é o Chico Lembrando que inicial com letra maiúscula Nome de pessoas Chico fica todo feliz A Ajuda no cultivo das flores Quem ajuda no cultivo das flores é a Chuva Precisamos da chuva Para cultivar as flores, as plantas Quando não Chico Porque o jardim fica muito seco Quando não Chove Quando não chove Chico Chora Porque o jardim fica muito seco Agora Depois que completaram Vocês terão que fazer o texto Tá? Então vocês vão transformar aqui as frases em um texto Não se esqueça do título Tá bom? Então aqui cada um já fez o seu texto Tá? É Professora No caso eu vou ter que Pegar a frase E escrever aqui novamente Sim Só que em forma de texto Tá? Então vocês irão É Criar aí uma história Embasada nessas frases Tá? Então vocês podem até assim Vou dar uma sugestão É Lá na casa do vovô João Né? O chão da chácara Tem muitas margaridas Então você vai Escrever em forma de texto Essas frases Bom Terminamos então a correção das atividades Vocês irão ler o texto da página 53 O pássaro da chuva Tá? Façam a leitura do texto E responda as atividades da páginas 54, 55 e 56 Que é referente ao texto Certinho? Então por hoje é só língua portuguesa Agora vamos para a nossa aula de matemática Pega o livro de matemática Para a sua aula de matemática Pega o livro de matemática